Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos com a RDC Pinturas e antes do vídeo começar deixa aquele like, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro das novidades. Quero mostrar aqui para você o marmorato pronto, mas antes de eu mostrar para você, quero mandar um forte abraço em especial ao cara lá de São Paulo que também é fera do marmorato, o meu amigo Marcos Pires, um abraço aí lá de Diadema, um abraço aí para todo mundo de Diadema, um forte abraço aí para você Marcos, para a sua família. E aí gente, é um grande profissional aí de Diadema, vamos que vamos aí que eu quero mostrar dois marmoratos para vocês aí, show de bola. Esse aqui, finalizado, é um dos marmoratos que está no nosso curso, bem bacana, esse aqui eu fiz de um jeito especial aí que nunca visto na internet aí, Se você quiser acessar aqui o link que fica aqui embaixo, do curso paredespintadas.com, você vai ver o passo a passo completo aí desse marmorato aí. E aqui também fazendo um tourzinho pela casa, verniz, show de bola, olha aí, tudo bacaninha. E esse marmorato aqui que eu quero também mostrar para você, olha aí, esse aqui, olha, chique, ficou bem bacana, churrasqueira também no marmorato, parede e a churrasqueira, aqui a área gourmet, tudo no marmorato, olha aqui o brilho, olha. Como se diz, dá para ver o portão lá da, de dentro do marmorato, a churrasqueira bacaninha. Aqui, marmorato tico-tico, então marmorato raposa na churrasqueira. É isso aí galera, um videozinho curto, um videozinho rápido, mostrando aqui mais essa parte dos marmoratos aqui. Eu espero que você tenha gostado, deixa um like, se você quiser aprender a fazer um marmorato aqui, de um jeito diferenciado aí de qualquer outro aí, numa técnica show de bola, acesse paredespintadas.com. Cada mês vai caindo um video novo lá no curso e o curso só vai se atualizando, melhorando a cada dia. Galera, eu vou ficando por aqui. Marcos Pires, um abraço para você aí, para toda a cidade de Diadema, viu? O cara é fera. Falou, um forte abraço, Deus abençoe. Fui! 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 Fui!